Atos de Deus na pandemia Devocional de hoje, ser igreja de verdade na pandemia Texto bíblico, Atos 9, 31 E assim diz a palavra de Deus A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor O Devocional de hoje foi escrito pelo nosso missionário de Deus Líder da primeira igreja batista do centenário em Buriti dos Montes E das congregações ali, que são três congregações que ele lidera Junto com aquela igreja, nossa parceira Ele diz assim A primeira igreja batista do centenário em Buriti dos Montes é filha da Píbia em Teresina Tem três congregações em povoados da cidade Jesus Transforma, Angelim e Jatobá Medonho Todas lideradas por obreiros, filhos da Píbia do centenário Temos procurado ensinar a igreja e suas congregações a serem igreja de verdade Sem se importar com o tempo ou as circunstâncias Olhando o texto desta Devocional e pensando em uma igreja de verdade Podemos chegar a algumas conclusões Primeira Uma igreja de verdade sofrerá perseguições Jesus mesmo disse Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem E mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa Alegrai-vos e exultai Porque é grande o vosso galardão nos céus Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós Mateus 5, 11 e 12 Segundo Uma igreja de verdade tem como foco principal a pregação do Evangelho de Cristo Paulo escreveu a igreja em Roma Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros Tanto a sábios como a ignorantes De modo que, quanto está em mim Estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estás em Roma Porque não me envergonho do Evangelho Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego Romanos 1, de 14 a 16 Terceiro Uma igreja de verdade tem intimidade pessoal com Deus Isto é muito importante para a vida da igreja Muitos querem ter comunhão com Deus em um culto, em pequenos grupos Mas não desenvolvem intimidade pessoal com o Senhor Não tiram tempo para meditar na palavra, para louvar, para orar ao Senhor Jesus nos ensinou Mas tu, quando orares, entra no teu quarto E fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto E teu pai que está em secreto te recompensará Quarto Uma igreja de verdade leva seus membros a assumirem responsabilidades no reino de Deus Muitos não querem assumir as responsabilidades Acham que a responsabilidade da igreja é só do pastor, das lideranças Ficam apenas como ouvintes, como frequentadores de templo Quando Jesus disse para sermos sal e luz dessa terra Estava falando da responsabilidade individual dos seus discípulos Quinto Uma igreja verdadeira traz à memória coisas do passado Que a fazem honrar a Deus no presente Muitos só olham o passado para ver o que deu errado E com isso vão sempre deixando de viver o presente Nem projetam o futuro Como igreja de verdade Pedimos ao Senhor que apague Todo o nosso passado de sofrimento De decepções, de angústia, de medo E que nos faça viver um novo tempo Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé Neste tempo de isolamento social Temos procurado viver estas verdades de várias formas Enviamos mensagens através de áudio e vídeo Para os irmãos da igreja E 100% estão recebendo Como mudamos de residência para um bairro perto da igreja E é uma casa que tem um piso superior Colocamos uma caixa de som na janela No primeiro andar da casa E através deste aparelho Nós temos alcançado muitas pessoas aqui no bairro Com os devocionais que a primeira igreja nos manda E também com os cultos que a primeira igreja realiza online Também estamos enviando estes devocionais Que a primeira igreja nos envia Para grupos da igreja E assim temos alimentado o rebanho que o Senhor nos entregou Louvamos a Deus Porque Ele está abençoando cada um de nós Vamos orar? Vamos orar para que possamos ser fortalecidos pelo Senhor E não desanimarmos Vamos orar para que mantenhamos o foco na pregação do Evangelho de Cristo Não esqueçamos as almas perdidas Vamos orar para que aproveitemos este tempo Para o desenvolvimento de uma intimidade com Deus Minha e sua Que Deus o abençoe Que Deus abençoe a sua família Música 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 Música